Olá, sejam bem-vindos à nossa nona live sobre reflexões sobre a crise. Eu sou o Bayard, Alabama, estou aqui com meus outros dois sócios, Maurício e Alfredo. Hoje, dando continuidade a essa nossa série, na tentativa de ajudar as escolas a superar essa fase difícil pela qual todos nós estamos passando, nós vamos voltar um pouco ao tema dos descontos, mas, na verdade, invadindo mais ainda sobre a área jurídica, sobre uma série de regulamentações que saíram, e uma muito boa, do Ministério Público Federal, tratando sobre planilho de custos e propostos, como negociar nesse novo cenário regulatório. Lembrando que essa é uma live gravada de um evento ao vivo que nós fizemos no dia 15 de maio. Como é que a gente começou e pretende abordar esse assunto? Com uma imagem associada às grandes navegações, que provavelmente muito mantenedor e diretor de escola está se sentindo agora. Até extraímos um trecho de um livro que fala o seguinte, O mar ficou tão grosso que parecia impossível escapar em as naus e serem comidas. As ondas se levantavam tão altas que parecia que as naves tocavam o céu e depois mergulhavam no abismo, num vale de sombras que se abriam perante eles. Esse é um relato do Fernão Lopes de Castanheda, citado pelo Eduardo Bueno, de uma navegação feita em direção a tentar contornar a África, num anal comandado por Bartolomeu Dias. E por que a gente trouxe essa ideia e essa imagem? Porque nós estamos navegando no desconhecido. Ninguém sabe o que tem lá pela frente. E nos surgem diversos monstros marinhos a permear a nossa imaginação e até mesmo a nos assustar. Talvez o mundo acabe daqui a pouco, um cenário de catástrofe, nosso barco vai desandar, vai cair num abismo. E depois que isso passar, nós vamos perceber que não era nada disso. Assim como foi com as grandes navegações. Uma série de mitos e tudo mais, que trazia muitos medos, que era realmente perigoso, teve muitos acidentes e tudo mais, mas o mundo saiu melhor depois disso. Então é sobre essa ótica que a gente montou a nossa live. Voltando ao ambiente regulatório, muita coisa sai, propõe, divulga, Ministério Público, nota do Ciesp, muitas orientações uma atrás da outra, que se nós fôssemos tirar tempo para ler tudo isso, embora seja necessário, nós não vamos aguentar, porque é muita coisa. Então a gente precisa da ajuda de especialistas na área de direito, na área contábil e na área de estratégia, que é o que nós estamos tentando fazer aqui. Mas em suma, apesar de todos esses documentos, essas regulações e tudo mais, o mais importante é você agir com bom senso. A ideia de manter os princípios para seguir as normas é fundamental. Então, concentrando em bom senso e sem princípio, a gente vai agir da melhor forma. Lógico, prestando atenção nas normas e nós vamos nos ater agora a essa nota pública que o Ministério Público Federal emitiu no dia 12 de maio. E só para se ter uma ideia do quanto que já saiu de regulação sobre isso, basta ver a introdução desse documento, que toda nota começa assim, considerando. E olha os diversos decretos, portarias, notas técnicas que foram consideradas para emitir uma série de orientações para as escolas nesse período de suspensão das aulas presenciais. Então, agora eu vou passar para o Maurício, que ele vai comentar sobre as orientações após, considerando todos esses documentos. O Ministério Público tentou fazer uma síntese orientando a atuação dos PROCONs e dos órgãos reguladores. Muito bem. Olá, pessoal. Então, essas orientações que estão nessa nota técnica também serão consideradas em documentos futuros, vai ampliando essa rede de normas. Mas vamos passar rapidamente, são 20 pontos e vale a pena a gente perceber como que elas, de alguma forma, auxiliam a escola e orientam a escola. E a gente vai depois encontrar, então, um caminho seguro para os nossos barcos. Primeiro item, que um eventual desequilíbrio entre a prestação de serviço e a contraprestação, por si só, não é invalidade do contrato. Ou seja, não há que terminar o contrato, porque a escola ficou um mês ou dois meses com as aulas suspensas. É um contrato anual e está valendo. Que esse evento extraordinário e imprevisível é um motivo de força maior. Existe um princípio importante, que é da conservação dos negócios jurídicos. Isso fortalece a escola também no sentido de manter a relação com os pais. A boa-fé impõe lealdade e cooperação entre os contratantes. Então, a gente também deve buscar, em toda a relação que a gente tem com as famílias, se basear em princípios de boa-fé, tanto por parte da escola, quanto por parte de seus clientes. Que a interferência de PROCONs na imposição de desconto pode gerar mais malefícios do que benefícios. Ou seja, os PROCONs, ao buscar uma proteção do consumidor, eles podem estar gerando custos sociais maiores. E essa proteção talvez nem venha a existir da forma como estava sendo planejada. O item 5, pode passar, Baiar? Por favor. Isso. Que impor algum desconto linear significa sacrificar as escolas menores, os estabelecimentos mais fragilizados. É fundamental, e aí vale a pena o mantenedor ter essa atenção, que as escolas se posicionem sobre como que os serviços serão adequados a esse contexto e como as atividades serão repostas no futuro, naqueles aspectos que são importantes de manter a comunicação com as famílias. O grande toque que deu aí é que a gente tem que ter uma cautela maior e não se esconder dos pais. A gente deve privilegiar mecanismos extrajudiciais, ou seja, conversando com os nossos clientes, procurando entender de uma maneira mais fácil, ou seja, dando acesso aos pais para conversarem com as escolas e mais ágil para obter soluções melhores para todos. Que as economias de custo, do tipo limpeza, água, luz, elas são pequenas e elas devem ser confrontadas com as despesas, por exemplo, dos investimentos associados a preparar aulas à distância e outras coisas desse tipo. Então, também não há o que se falar de um desconto linear por conta de uma redução de custos. E que as instituições poderão propor planos de renegociação. Aqui é outro foco importante. A escola deve ter alternativas para as famílias renegociarem seus débitos, para as famílias que precisam de um abatimento. A escola tem que criar mecanismos mostrando boa vontade para facilitar o desenvolvimento dessas negociações. e tem 10, pode passar, por favor. As instituições estarão obrigadas a fornecer ao consumidor as planilhas informativas, com quantitativa de funcionários, contratos, despesas. A preparação da planilha de custos da escola é importantíssima. E agora ela está sendo exigida nessa nota, inclusive para apresentar para consumidores. Esse é um tabu para as escolas, esse tipo de apresentação. A gente recomenda que se evite divulgar isso, não por qualquer outro motivo que não seja a exploração desajeitada que isso pode ter por parte de pais, às vezes mal intencionados, por grupos, mais do que qualquer valor que poderia ter uma informação do ponto de vista de sigilo. As escolas conhecem o modelo de negócio, as escolas não têm margens abusivas, a princípio ela não teria por que ter problema de apresentar a planilha, porque ela justificaria com muita tranquilidade que não dá para dar descontos de 30%, de 40%, como alguns PROCONs, deputados, vêm falando sobre isso. Mas acaba havendo, às vezes, algum mau uso dessa informação. Mas está ali na nota uma obrigatoriedade nesse sentido. Que é importante divulgar critérios e canais para descontos. Deve ter um e-mail, deve ter um link no site, uma forma, numa rede social, que a escola possa ser acessada pela família que procura por um desconto, porque a sua condição mudou bastante. Como um princípio, a gente deve preservar o direito do consumidor. Lembrando que o consumidor, ele é um elo mais frágil nessa relação. Assim como na legislação trabalhista, existe uma pressuposição de que o empregado é um elo mais frágil do que a empresa, na relação com o consumidor também há de que a empresa é mais forte do que o cliente. Ela deve buscar compensar isso. A legislação sempre pressupõe preservar o direito do consumidor e, eventualmente, manter a saúde da escola. A escola pode promover um EAD, pode repor posteriormente as aulas. Tudo isso está previsto. E o contrato sendo anual, não há que se falar que suspendeu um serviço mensal. Não é mensalidade. Não é como a conta de luz. Com um mês sem oferecer a energia elétrica, não tem por que pagar. Isso é verdade. Mas é um ano letivo. O ano letivo de 2020 não está nem na metade ainda. Então, se tivermos que suspender aulas por um período, motivo de força maior, há que se dar sequência aos pagamentos e à contratação. Deve investir na capacitação de professores e alunos para usar as ferramentas tecnológicas. Renegociação com pais não deve ser feita em grupo, não deve expor mais ao risco de dispersão desse vírus. Privilegiar ferramentas inclusivas que facilitem o acesso dos alunos. Acho que muitas escolas, nessas semanas, conseguiram avanços fantásticos, que a gente não imaginava que aconteça em anos. Zelar pela segurança das comunicações, protegendo, inclusive, a privacidade dos alunos. É outra coisa importante. Recentemente, numa das escolas em que a gente atende, a mãe começou a bater no aluno durante a aula. A professora dando aula, todo mundo aparecendo ali na telinha do computador. E a mãe começou a dar uma surra numa das crianças. E a professora agiu pelo instinto dela de uma maneira muito adequada. Ela suspendeu a aula naquele momento, rompeu aquela conexão com todos, para que o colega não fosse exposto na frente dos seus amigos, apanhando. Então, a gente percebe que ela agiu por princípios. E a gente percebe o quanto é importante se preocupar em conhecer melhor uma estrutura de princípios e agir baseado em princípios. E, finalmente, respeitar as orientações do Conselho Nacional de Educação sobre a parte da qualidade do ensino. Contabilizando frequência, registrando. Os registros são muito importantes. Eu vou retomar isso um pouco mais adiante na apresentação. Esse é o conteúdo, é a síntese dessa nota técnica do Ministério Público, que norteia o comportamento dos PROCONs em todo o Brasil. São mais de 900 órgãos de defesa do consumidor no Brasil. Se cada um resolver tomar os seus protocolos, vocês imaginam a loucura. Não precisa nem imaginar muito, a gente já está vivendo isso como é. Se tem PROCONs estaduais, municipais, delegacias de defesa do consumidor. Então, de alguma forma, essa nota norteia um pouco melhor, ajusta um pouco os ponteiros entre os PROCONs para evitar também excessos no interesse de defender, acabando prejudicando ainda mais todo o segmento de educação. Devolvo para o Baiar aí. Obrigado, Maurício. Eu gostaria de lembrar o seguinte, essa live, talvez seja a live em que nós colocamos mais texto em tela, até porque ela pede isso. Talvez você esteja voltando, assistindo a gravação no YouTube, mas se você quiser ter o PDF dessa apresentação, talvez imprimir ou então ler com mais calma, ao final, quando aparecer a tela sobre Alabama, tem um número, é o número da nossa central de atendimento, é o número de WhatsApp também, você pode mandar uma mensagem solicitando o PDF dessa apresentação que nós enviaremos para você, tá bom? Muito bem. Então, seguindo essa questão das orientações do Ministério Público, cria-se uma questão que é, vamos planejar a negociação com as famílias, porque de um lado tem demandas e pressões das famílias, e do outro lado tem necessidades, urgências e peculiaridades de cada escola. Se isso não for bem pensado e bem estruturado, a chance de resultar num conflito é bem maior. Por isso até que a gente trouxe aqui uma imagem da chegada do homem branco ao continente. Onde isso não foi bem planejado, o primeiro contato foi de guerras, lutas, até com banquetes antropofágicos. Onde isso foi bem planejado, houve celebração, houve troca de presentes, houve inclusive missa. Tá certo? Então, o que nós sugerimos para que essa negociação seja planejada? Em primeiro lugar, um processo com critérios onde a família demonstre que realmente precisa de um desconto. Como é que isso pode ser? Isso pode ser feito, inclusive, com uma declaração de próprio punho. Aqui na tela a gente tem um exemplo da família contando quanto que era a renda antes da paralisação, pós pandemia, para quanto foi, justificando o porquê, se a empresa dele fez a utilização da MP936, reduzindo a jornada, reduzindo o salário, se ele era um profissional autônomo e reduziu seus clientes, se ele tinha um negócio e qual o ramo de atividade desse negócio e ficou totalmente paralisado e que alguém trabalhava no setor de eventos, no setor de hotelaria e realmente teve essa redução, e optando por anexar documentos que comprovem essa perda de renda que a família teve. Então, esse processo tem que ser formal e tem que estar registrado, porque se por acaso você sofrer alguma notificação, você tenha isso documentado. E algumas escolas que a gente trabalha e que a gente já soube, sofreram realmente alguma ação fiscalizatória e você não pode estar fragilizado nisso. Bom, além de exigir essa documentação e para que você possa conceder um desconto, veja, você não pode exigir para iniciar a negociação. A negociação você tem que iniciar, isso é uma orientação bem clara do Ministério Público e dos propostos. Mas você pode ter critérios para conceder. Aqui nós temos um resumo de uma ferramenta que nós disponibilizamos gratuitamente. Inclusive, ela ainda está disponível. Se você quiser utilizá-la, pode copiar esse endereço eletrônico aqui. É um link no seu navegador. Você clica e vai cair nessa nossa plataforma. Ela estrutura, por intermédio de algumas perguntas, um critério para concessão de descontos. Então, respondendo a essas perguntas sobre a situação da família, então, por exemplo, você pediu aquela carta para as famílias, as famílias responderam. Você entra nessa plataforma, responde as perguntas ali que nós criamos e por um mecanismo de inteligência artificial, ele vai resultar, ao final dessas perguntas, em um ranking com seis níveis. Seis níveis da necessidade da família de ter um desconto ou não. Aqui é a estatística daqueles que usaram. Nós já apresentamos nas lives anteriores. Se você quiser procurar no nosso canal no YouTube os vídeos anteriores, você vai ver, explica melhor. Mas aqui é uma sugestão de como, talvez, utilizar esses ranks. Lembrando, o que vai ser o nível 1, o que vai ser o 3, o que vai ser o 6, depende muito da situação da sua escola. O que a sua escola pode oferecer do segmento, do risco que é perder esse aluno agora e não ter as mensalidades deles depois. Então, às vezes, você concede um benefício agora para ter isso mais para frente. Às vezes, não. Então, essa estatística aqui, esse gráfico, mostra de todas as escolas que preencheram o nosso desconto emergencial, como é que foi distribuído em termos de ranking. Então, ali no nível 1 e no nível 2, somando com menor necessidade, cerca de 13%, e assim, mais ou menos equilibrado, até um perfil de 22%, uma em cada cinco famílias, mais ou menos, que realmente precisavam de um desconto muito grande ou caíram nesse mais alto grau de necessidade. A sugestão que está aqui não é necessariamente para você copiar, é simplesmente para você tomar como base de como você pode hierarquizar esses seus níveis na sua escola. Então, começando simplesmente com o reparcelamento das mensalidades até o nível mais grave, que seria realmente dar um desconto em maio e junho, no caso aqui, 50%, sem precisar de compensação futura. Então, dependendo da necessidade e da condição financeira da sua escola, você pode criar esses rankings. É importante mostrar que, muitas vezes, nesse exemplo aqui, o impacto foi de 42% de uma parcela e se 30% das famílias forem atingidas, na verdade, você estará concedendo 14% do faturamento de um mês, muito provavelmente, para ganhar o faturamento maior nos meses seguintes e evitar uma evasão. Então, essa é a nossa sugestão para formalizar esse processo e agora o Maurício vai seguir com outras orientações, iniciando pelo assunto tão comentado dessa live, que foi a planilha de custos. Pode ir, Maurício. Muito bem. Então, a planilha de custos é interessante que muitos mantenedores ouvem falar dela o tempo todo, mas não tiveram oportunidade ainda de fazer uma consulta ao decreto 3274, que é onde a planilha de custos é apresentada, do ponto de vista legal, para toda a população. Se você entrar na internet e colocar lá decreto 3274, você vai ler esse decreto, que ele é construído de apenas dois artigos. Ele é muito curtinho. O primeiro diz que esse decreto apresenta a planilha e o segundo, que ele entra em vigor na data da publicação. E no anexo tem a planilha que está estruturada da seguinte forma. A escola tem alguns dados cadastrais e um dado ali sobre os custos que formam, então, o seu serviço educacional. Custos de pessoal, ele está subdividido entre docentes e administrativos e custos da remuneração e custos de ordem de encargos. Depois, o item dois, as despesas gerais e administrativas, um sub-total. Os valores de prolabore e valor locativo. Eu entendo que o valor locativo é quando o imóvel é próprio da escola. Você lança aquele valor equivalente ao que seria um aluguel como valor locativo, que existe dentro das despesas gerais e administrativas um sub-item que seria o valor do aluguel, propriamente dito, locação. No item sete, as contribuições sociais. E aí, você totaliza os custos da escola. Esses custos serão distribuídos ou divididos entre o número de alunos pagantes. E você também deve registrar na planilha o número de alunos não pagantes. Seja eles por convenção coletiva ou por algum motivo de ordem social para as escolas que têm o SEBAS, por exemplo. Bom, essa planilha, normalmente, você faz ela no ano base, é o ano que você está fazendo agora, para projetar o seu preço no ano seguinte. Então, normalmente, ela é exigida das escolas no final de cada ano letivo, quando você vai definir o preço da mensalidade do ano seguinte. Você faz a planilha de custos de um ano e a do ano seguinte projetada, dividindo o custo pelo número de alunos que você imagina, para definir o seu preço. Só que agora, no meio dessa pandemia, a gente deve refazer essa planilha, considerando que o primeiro trimestre foi muito diferente, abril, maio, e vai ser muito diferente na projeção para os próximos. O que, se você fizer na sua escola, provavelmente, você vai explicitar para qualquer órgão de defesa do consumidor, ao incluir os cancelamentos, a inadimplência, que os seus custos não foram reduzidos, como alguns tentam defender. Que, pelo contrário, eles foram aumentados, que é como um condomínio. Se muitos moradores não pagarem o condomínio, aqueles que pagam regularmente terão as suas taxas aumentadas, porque você vai diluir aquelas despesas condominiais num número menor de pessoas. Então, a escola que colocar foco na planilha de custos e produzir um documento bem adequado em relação a isso, ela, com certeza, vai conseguir demonstrar a sua situação e vai conseguir defender a sua limitação na concessão de descontos, especialmente em valores tão abusivos como estão sugerindo que as escolas façam. descontos de 30%, de 40%, de 20%. São descontos que comprometeriam a saúde financeira de qualquer escola nos dias de hoje. Ok? Vamos adiante um pouquinho mais. Maurício, deixa eu só fazer um comentário aqui no planilha de custos. O importante é assim, quem é que vai te ajudar a fazer essa planilha de custos? Então, o Alfredo vai comentar um pouquinho, o Alabama pode ajudar, mas fundamentalmente o escritório de contabilidade ou o seu contador. Por quê? Porque essa planilha de custos ela tem que ser respaldada por documentos contábeis, tanto na receita quanto na despesa. É isso que vai poder comprovar os valores que foram lançados nessa planilha de custos. Muito bem. para a gente caminhar para o desembarque dos nossos navios em portos seguros, qual que é a melhor rota? O que a gente está sugerindo às escolas fazerem? Primeiro, manter e divulgar aos pais um canal, por exemplo, um e-mail ou outra forma, para solicitação de parcelamento de débitos e descontos. é importante ter um canal aberto frequente. Dois, responder imediatamente às solicitações de desconto ou de reparcelamento das famílias. Não se esconder das famílias, não usar o argumento de que a escola está fechada, não vou poder atender. Não é assim que a gente resolve os problemas com os pais. A gente deve realmente procurar manter uma relação mais rápida, mais transparente, mais flexível com as famílias. A nota do PROCON sugere até sete dias como um prazo máximo. A gente recomenda que você responda de um dia para o outro ou até no mesmo dia. Iniciar as negociações deve ser imediato. Exigir que se junte um formulário, uma declaração formal da situação da família. Em cima da transparência mesmo, quanto você ganhava quando contratou a escola, quanto você está ganhando agora e pronto. Declara ali que é uma informação verdadeira e assina. Assim, você coloca o pai também com uma condição de não abusar muito dessa confiança que é pressuposta pelos órgãos de defesa do consumidor, pressuposta no código de defesa do consumidor, mas não quer dizer que a gente possa acreditar e pronto. Ele se responsabiliza se agir de má fé. Definir critérios práticos e coerentes, a gente tem essa ferramenta prática para concessão de descontos, que ela é preenchida pela própria escola, na escola pode também desenvolver alternativamente alguma outra ferramenta. Mas é muito importante que tenha critérios coerentes e critérios claros. Quanto mais clareza você tiver, mais fácil você se defender também numa eventual fiscalização de órgão de defesa do consumidor. Item 5. Elaborar a planilha de custos, atualizar essa planilha como a gente acabou de comentar. manter a organização dos registros de cada processo de solicitação de descontos. Às vezes a pessoa deixa aquilo na lista dos e-mails e daqui a um tempo você precisa achar lá o e-mail de três meses antes daquele pai de aluno que entrou com uma denúncia. Então, fica mais difícil. A nossa sugestão é que você crie às vezes uma pasta para cada um dos que estão solicitando e já vai encaminhando todas as mensagens, todos os documentos, um protocolo mais adequado de organização dos dados sobre concessão de descontos. Registrar também a atividade pedagógica da escola. A escola está fazendo um serviço importantíssimo com as atividades remotas, mas isso tem que ser registrado. A frequência dos alunos, os conteúdos oferecidos, formas de avaliação. Se a escola tem um bom registro de tudo isso, ela se defende muito melhor porque esse é um dos itens que os PROCONs quando vêm à escola tem sugerido, tem exigido das escolas. Definir os procedimentos para cancelamentos, evitar obstruir esse processo de uma maneira unilateral. Quando você tenta criar empecilhos para a família, isso não ajuda em nada. Lembre-se que nós temos uma legislação que entende o consumidor como alguém mais frágil na relação e a escola tem uma conduta desse tipo, pega muito mal para a escola e coloca a escola no foco das punições. É mais importante você usar estratégias conciliatórias de retenção, dialogar com a família, mostrar que é importante não haver uma descontinuidade no processo pedagógico, mostrar que ela terá novos cursos se for para uma outra instituição de ensino ou cursos até maiores se ela ficar com essa criança dentro de casa porque você está comprometendo a aprendizagem e o desenvolvimento dessa criança. Nós temos relação que vai durar muitos anos. Se a criança hoje tem dois anos, ela vai sair da escola com 10 ou com 15 ou com 17. Nós estamos falando de muitos anos pela frente. Nós não podemos deixar que alguns meses comprometam o futuro dessa criança e dessa relação. A escola pode usar esse tipo de argumento, trabalhar com, não só com argumentação, mas com a flexibilização da cobrança, dos descontos e trazer a família junto dela para superarem juntos essas dificuldades. Agir com responsabilidade confiando nas suas decisões. Você é um mantenedor, está agindo de boa fé, sabe que você está sendo movido por bons princípios, não tenha medo. Não se deixe abalar com ameaças de pais de alunos, de PROCONs, de quem quer que seja. Como foi colocado lá atrás. Procure ler as normas e se mantém formado, mas confie nos bons princípios. Transparência, boa fé, continuidade do trabalho, zelo pelo interesse da criança. Esses princípios, com certeza, serão ótimos balizadores, serão bússolas importantíssimas para você atravessar esse período tempestuoso que nós estamos passando. Então, assim, a gente caminhou para o final da nossa apresentação. depois das tempestades, chegaremos ao novo mundo, encontraremos um novo caminho. Na nossa live, ao vivo, a gente fez uma pausa para ouvir a música do Guilherme Arantes. Tem o link ali no cantinho direito. Eu recomendo. Eu acho que, até para espairecer um pouco e acender de novo a chama da esperança, vale a pena você estar aí a si mesmo, uns quatro ou cinco minutos, para ouvir uma música e recuperar um pouco o ânimo, porque a gente precisa também disso para superar essa fase difícil que as escolas estão passando. Eu termino por aqui. Acho que tem mais agora aquele contato da Alabama ali. O Baial e o Alfredo podem encerrar. Obrigado, pessoal. Bom, eu gostaria de rapidamente juntar as dúvidas que aconteceram durante a nossa live. elas se concentraram muito sobre a planilha de custo e aí é uma dificuldade nossa agora de estar colocando porque elas são muito individualizadas de acordo com a realidade praticamente de cada escola. O Baial já fez a colocação quem vai te ajudar muito é o seu contador, é ele que vai estar auxiliando. Para os clientes da Alabama nós temos uma planilha padrão que a gente ajuda a divulgar, a gente ajuda no preenchimento, a gente faz um trabalho a três mãos. A nossa, a do dono da escola e a do contador porque alguém tem que se responsabilizar. O que a gente gosta, o que a gente nesse momento quer chamar mais atenção é o seguinte, o que essa pandemia está fazendo com a sua escola e está fazendo com a sua gestão? A gente sente que é a necessidade de um maior grau de profissionalismo, maior grau de análise, de olhar com cuidado as suas contas, as suas estratégias, porque em momentos desses quem está melhor organizado, quem tem os dados mais disponíveis, quem tem maior facilidade de levantamento de informação, consegue atravessar com uma facilidade muito maior. Então, para quem não está tendo essa facilidade, vamos fazer uma auto-reflexão, vamos aprender e vamos mudar. Então, a partir desse momento da gente começar a ter um novo formato de gestão da escola. Tá ok? Fica o convite para vocês assistirem as nossas lives, elas estão gravadas no canal do YouTube da Alabama. Para quem se interessa, precisa dessa ajuda, existe aqui o link do SurveyMonkey, Grupo Alabama, você pode preencher lá e solicitar uma proposta nossa ou entrar em contato direto pelo telefone 011-971-51-6894. Pode mandar um WhatsApp ou pode entrar em contato que a gente terá um enorme prazer de retornar mandando uma proposta nossa. Fica aqui o meu abraço. Até a próxima. Muito bem. Obrigado, Alfredo. E lembrando, esse é o número também para você solicitar o PDF dessa apresentação. As nossas lives são feitas realmente ao vivo todas as sextas-feiras, às nove da manhã. a gente, agora, nosso planejamento talvez passa a cada 15 dias, mas para você ser convidado é importante você utilizar esse número, porque as nossas divulgações são pelo WhatsApp, ou então entrar no nosso site, que é o www.alaban.com.br que tem um link para assistir a live também, para você se interessar. Ok? Então, agradeço a todo mundo mais uma vez. Dessa forma que a Alabama durante essa crise ajuda as escolas, ela cumpre a sua missão, que é de transformar escolas para que elas trabalhem melhor, para que possam transformar as pessoas e pessoas melhores transformam de uma maneira positiva o mundo que nós vivemos. Tudo bem? Muito obrigado e até uma próxima. Um abraço a todos. Um abraço.